Bom dia, daqui Pedro, e para quem tem acompanhado os meus vídeos, já sabe que este é mais um vídeo sobre bushcraft e técnicas de sobrevivência. Ora bem, eu estou aqui na zona de Ferreira do Zezer e vim aqui passear nesta bela manhã de sábado e obviamente filmar mais um vídeo para vocês. Para o pessoal do Brasil que não sabe onde é que fica Ferreira do Zezer, se for ao mapa de Portugal, posso-vos dizer que fica praticamente no centro do país, fica praticamente no centro de Portugal, a cerca de 120 km para o nordeste de Lisboa. E desde já agradeço, desde já vai aqui o meu sincero muito obrigado para todo o pessoal do Brasil que me tem apoiado neste meu projeto, digamos assim, destes vídeos de sobrevivência e de bushcraft. O meu sincero obrigado a esse pessoal pela força que me têm dado, pelo apoio que me têm dado e obviamente também para o pessoal do meu país, para o pessoal de Portugal que também tem sido bastante a apoiar-me. Bom, e do que é que eu vou falar neste vídeo? Neste vídeo vou falar de duas coisas. Em primeiro lugar vou falar sobre algumas regras de segurança que devemos ter em atenção quando utilizamos uma faca. Ok? E em segundo lugar vou falar de alguns tipos de corte básicos que podemos executar com a faca. Ora, eu quando digo básicos é no sentido em que são os mais utilizados, ou seja, existem mais do que aqueles que eu vos vou explicar aqui, mas estes são os mais utilizados para executarmos as tarefas que temos que executar, seja numa situação de sobrevivência ou seja para praticar buscurado. Ok? E portanto, espero que gostem deste vídeo e digo-vos já que este vídeo vai ser o último vídeo desta série que eu tenho feito ultimamente sobre técnicas com facas. Se têm acompanhado os meus vídeos, eu tenho feito ultimamente uma série de vídeos sobre técnicas com facas e este vai ser o último vídeo desta série. Ok? Portanto, espero que gostem mais uma vez e acompanhem-me. Muito bem, vamos então começar pelas regras de segurança. Primeira regra, quando utilizamos uma faca devemos ter sempre perto de nós um pequeno kit de primeiros corres. Ora, e vocês podem ver que eu estou a viajar bastante leve, trago aqui apenas esta sacola que tem apenas um material básico e essencial para passar um dia ou dois no mato. Se quiser passar a noite também consigo facilmente com o material que trago aqui. Mas uma coisa que eu trago sempre comigo é um pequeno kit de primeiros corres. Ora, eu vou aqui abrir e vou-vos mostrar. Portanto, cá está ele, como podem ver. Portanto, esta é a primeira regra. Sempre que utilizamos uma faca devemos ter um kit de primeiros corres perto de nós. Porquê? Porque, como se costuma dizer, quem anda à chuva molha-se, quem brinca com o fogo queima-se e quem utiliza facas para desempenhar várias tarefas, mais cedo ou mais tarde, pode cortar-se. E se estivermos no mato, estamos longe de tudo, devemos ter alguma coisa connosco que nos permita fazer face a essas situações. Aliás, eu mesmo que perdesse esta sacola, tinha comigo, no meu corpo, neste caso, aqui nesta bolsa que trago à cintura, tinha comigo maneiras de estancar um corte ou fazer face a uma situação dessas, porque trago aqui uma ligadura, trago fita adesiva e trago alguns pensos. Portanto, esta é a primeira regra e é uma regra bastante importante. Segunda regra. Quando a faca não está a ser utilizada, deve estar sempre guardada na bainha. E devemos sempre saber onde é que ela está em qualquer altura. Em primeiro lugar, porque evitamos perder a faca e em segundo lugar, porque evitamos que nós próprios ou alguém se corte, se a faca, por exemplo, estiver espalhada no chão ou em qualquer sítio e nos formos sentar ou ajoelhar ou qualquer coisa. Terceira regra. Quando queremos utilizar a faca, devemos retirá-la da bainha com cuidado e segurá-la na bainha de uma determinada forma que eu já vos vou mostrar qual é. Portanto, faz de conta que eu quero retirar esta faca, simplesmente vou retirar o elástico e agora, aliás, até vou aqui aproximar um bocado para vocês verem a melhor. E agora, seguro assim na bainha e, com cuidado, vou retirar a faca para fora e já está. E se vocês repararem, eu estou a segurar na bainha assim. Porquê? Isto é um motivo muito simples. No caso desta bainha, não tem grande importância, porque a bainha é de plástico. Mas, por exemplo, se a bainha for de cabedal, e há muitas facas que têm as bainhas em cabedal, no caso da bainha ser em cabedal, e no caso de termos o azar de, ao retirarmos a faca, ela cortar o lado da bainha, se estivermos a segurar, por exemplo, assim, desta forma, assim, com os dedos a abraçar a bainha, se estivermos a segurar desta forma e tivermos o azar da faca cortar o lado da bainha, adivinha onde é que a faca vai parar, ok? Portanto, vai cortar-vos imediatamente os dedos. Portanto, eu neste caso, a faca está guardada desta forma, o lado afiado, o fio da lâmina está para aquele lado, e é assim que eu guardo a faca nesta bainha, neste caso, seguro na bainha desta forma. Assim, ok? Acho que vocês conseguem ver bem. Quarta regra. Quando cortamos com a faca, cortamos sempre no sentido oposto ao do nosso corpo. Ou seja, cortamos sempre para fora e nunca para dentro, ok? Pá, salvo raras exceções, e pá, neste momento só estou a ver uma ou duas exceções, pá, salvo raras exceções em que determinados tipos de corte temos que executar no sentido do nosso corpo, salvo, portanto, salvo essas raras exceções, cortamos sempre para fora, ok? Sempre no sentido oposto ao do corpo. Para evitar o quê? Acidentes. Quinta regra. Ora, quando estamos a cortar com a faca, obviamente devemos ter cuidado connosco para não nos cortarmos, mas também com outras pessoas que estejam ao pé de nós. Por isso, quando estamos a cortar, não deve haver ninguém, nem à nossa frente, nem ao nosso lado, ok? Portanto, toda esta zona deve estar desimpedida de pessoas. Eu quando falo nesta zona, é desde esta mão até esta mão, assim com os braços esticados, num raio de 180 graus, não deve haver ninguém. Portanto, toda esta zona deve estar desimpedida. Porque quando estamos a cortar, portanto, quando estamos a utilizar a faca, quando estamos a cortar com ela, normalmente o nosso braço está-se a movimentar, na maior parte dos casos. Estamos a esbracechar para todos os lados, para todas as direções e podemos, acidentalmente, atingir alguém que esteja ao pé de nós. Ou então, pode acontecer outra coisa. Pode acontecer que estamos a cortar e, sem querer a faca escapar-se da nossa mão e sair disparada numa determinada direção e atingir alguém. Muito bem. Sexta e última regra. A sexta regra é que, quando estamos a cortar na posição de sentados, que é esta posição que eu estou agora, assim, sentado, quando estamos a cortar nesta posição de sentados, devemos evitar cortar, assim, nesta zona. Esta zona, que muita gente chama um triângulo, que vai desde aqui, portanto, aqui da varilha até aos joelhos, faz assim uma espécie de um triângulo, devemos evitar cortar para esta zona, quando estamos sentados. Porquê? Porque, ao cortarmos para esta zona, podemos, acidentalmente, atingir-nos a nós próprios, ou no joelho, ou numa perna, e, obviamente, não é isto que desejamos. Então, como é que devemos fazer? Devemos rodar as duas pernas para um lado, colocar o tronco, ou o que estivermos a trabalhar, virado, para o outro lado e cortarmos assim, ok? Simplesmente, pá, corto nesta direção e não há problema nenhum que não me vou atingir a mim próprio, ok? Portanto, isto normalmente deve ser em atenção quando estamos sentados. Se estivermos de pé ou se estivermos de joelhos, não há este problema, mas se estivermos sentados, muita atenção a isto. São estas as seis regras que eu vos queria falar, regras muito simples, muito básicas, mas que evitam, praticamente, qualquer hipótese de termos acidentes ou de provocarmos acidentes a outras pessoas. E é muito importante, quando estamos a trabalhar com instrumentos cortantes, termos a atenção a isto, ok? Muito bem. Vamos fazer o quê agora? Vamos passar para a segunda parte deste vídeo, que é os vários tipos de corte que podemos executar com a faca e são tipos de corte, como eu disse, bastante básicos, no sentido em que são os mais utilizados, ok? Portanto, vamos a isto. Tchau. 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 Tchau.